Mostra pra mim, mostra pra mim Corta pra dezoito A nave é nossa, é pegada diferente Corta pra mim, novinha Acervo News.net Ô, novinha, corta pra mim Ô, novinha, corta pra mim Eu disse corta pra aquela que eu fico louco Eu disse corta pra dezoito E corta pra dezoito Ô, corta pra dezoito Que eu tô ficando louco Corta pra dezoito Corta pra dezoito E corta pra dezoito Vem, vem pra ficar gostosinho Agora impida esse bumbum Corta, corta, corta 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 Corta, novinha, vem comigo Corta, corta, corta 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 Ô novinha, ô corta pra mim Ô novinha, ô corta pra mim Eu disse corta pra aquela que eu fico louco Ô corta, corta pra 18, ô corta pra 18, ô corta pra 18 Que eu tô ficando louco Ô corta pra 18, ô corta pra 18, ô corta pra 18 Que eu tô ficando louco, todo mundo É rochadeira, vem, e pra ficar gostosinho Agora empire esse bumbum Ô corta, 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 ô corta, corta, corta Ô corta, 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 corta Empire esse bumbum Ô corta, 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 corta Ô corta, corta, corta Vem no swing, vem, vem Ô corta, ô corta, ô corta Vem, 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 corta, 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 empina esse bumbum Corta, 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 pode cortar novinha E essa é uma homenagem a galera do Pânico É o Pânico na TV, com a rochadeira do Leva Pegada diferente